Em busca de novidades, eu já encontrei uma banca aqui que está maravilhosa, aqui nas bancas do Shopping Valtier Popular. Gente, tem saias lindas, sabe aquela saia com fiozinho de ouro? Já encontrei aqui para vocês. Então, se vocês estão procurando renovação, tudo que é de novo, tudo que é de mais moderno, tendência, vocês vão encontrar aqui também nas bancas do Shopping Valtier Popular. Vamos conferir? Gente, olha só, já parei aqui, né? Claro. Olha, nós temos um vestido que está maravilhoso, veja que ele tem esse ajuste, tecido nuduna e a estampa também está divina. Apenas R$ 40,00 esse vestido aqui, maravilhoso. E essa saia com esse fiozinho de ouro, vou aproximar bem aqui só para vocês verem, tá? O detalhe de fiozinho de ouro, ó. Dá para ver, né, gente? Olha que maravilha. Linda demais, eu já amei. O acabamento perfeito das peças, tá maravilhosa. E o preço também é apenas R$ 40,00. Temos também essa opção aqui, ó. Também no tecido nuduna, estampado, uma excelente qualidade, R$ 35,00. Calça, aquela calça transpassada, R$ 40,00. Ó, tem variações de estampas, meus amores, olha só quantas opções de estampas. Olha só, gente, esse aqui, esse aqui é uma opção do vestido que está maravilhoso para vocês que querem arrasar. Olha só, da saia aqui, ó. Eu já amei essa preta com bege, mas também tem azul. Tá show demais. Você faz envio por ano de excursão? Ouveio que precisa. Acima de quanto? R$ 200,00. Gente, olha só. Eles fazem envio por ano de excursão acima de R$ 300,00. Claro que eu já vou mostrar aqui o cartãozinho. Banca 266 do Shopping Valtier Popular. Portão, amigo? 16. Portão 16 e banca 266. Já printa o contato. Vou deixar o contato aí abaixo para vocês. A loja marcada. Faz envio acima de R$ 300,00. Se aprenda o contato, vai ficar aí abaixo na descrição do vídeo.